Então, retornando à pergunta que nós fizemos no final do primeiro bloco, esse desfile do Salgueiro, do Chica da Silva, que tanto impactou você, acabou também levando para a área das artes cênicas? Eu acho que ele ficou na memória, na verdade, ficou na memória. Porque, Medeiros, quando eu falo sobre rádio e dessa força que o rádio tinha numa época de décadas de 50, 60, ele era muito forte, então o que acontece? Acontece que a referência era as músicas que eu ouvia, né? Então, eu me direcionei para a música, aí eu fui estudar canto, eu fui fazer aulas de canto, fiz vários programas de calor, de televisão, TV Excel, eu tirei em primeiro lugar cantando porquesta. Uma voz do grave, profundo, era isso? Sim, isso aí chamava muita atenção, mas é interessante que eu mesmo não tinha essa consciência desse poder da voz. Eu cantava, eu poderia ter feito mais coisas com a voz, eu poderia ter feito locução, aliás, eu fiz curso de locução, mas é tanta coisa que você fica tentando buscar, que aí você tem que direcionar, senão você acaba não fazendo nada, né? Eu não sei fazer nada, tudo ao mesmo tempo, eu tenho que fazer e me dedicar. Agora, o que acontece? Ficou guardada a música, mas ela veio recentemente, porque na TV Excel, eu conheci uma amiga que foi Miss Renascença, que é aquele Aberíssimo, ela estava com a mãe dela na televisão, na TV Excel, também participando do mesmo programa, do mesmo programa que eu estava, Batismo de Fogo, e aí ela me falou do Renascença, que estava montando Ofeu, e me levou. Ela foi convidada para fazer o Ritz, mas ela não tinha muito jeito, ela não queria, me levou. Olha, Merteiras, é aí que começa a minha vida. É a mudança que vai para o lado da arte cênica, foi o Renascença. Não só pelo lado do teatro, mas por conhecer tantas pessoas importantes na minha vida e fazer um divisor de água, como falam, ou então um rio que não passou em minha vida. Ele me deixou levar e mergulhar, porque lá eu aprendi tudo o que eu precisava, com as pessoas que tinham experiência. Lá eu conheci Araújo de Oliveira, Filó, eu conheci Procobo Mariano, Ney Lopes, Carlos Negreiros, Valdo de Assis, e com essas pessoas começaram a me dar os primeiros passos do teatro. Depois eu fui fazer Unirri, eu fui fazer bacharel em arte cênica, fiz também licenciatura em arte cênica, me convivei professor de arte cênica, mas lá no Renascença eu acho que houve um preparo como cidadão, para saber como é que eu estava. Porque até então eu estou vindo de pavuna, estou vindo com todas essas informações da família, mas eu não tinha ainda o pé no chão da posição nossa do ator negro e a dificuldade que você vai encarar no dia a dia, na forma, na apresentação desse ator na televisão, ou no teatro, ou no cinema. Perdão, você já tinha alguma consciência da questão racial? Sim, não. Eu tinha porque a primeira manifestação que eu vi, eu tinha nove anos de idade. Eu estava num colégio público e eu estava numa turma que ia sair, a turma da manhã, ia entrar uma turma, tipo assim, a segunda turma. A professora que eu estava lá de fora era uma professora negra, a minha professora era branca. Elas discutiram porque uma tomou o horário da outra. E aí, naquela discussão, veio uma outra professora e foi falar com a minha professora. Ela virou e falou assim, olha a minha cor e olha a dela. Quer dizer, para mim, bateu estranho, porque até então eu fui criado com crianças iguais a mim, pobres, era uma vila onde todo mundo se amava tio e tal, e nunca houve essa comparação de cor naquele momento. Aí eu cheguei em casa e falei com a minha mãe, e a minha mãe começou a explicar, porque a minha mãe era uma pessoa que tinha uma consciência mais coisa, que explicou o que acontecia, mas também nunca deixou a gente abaixar a cabeça e, por ser negro e tal, ela nunca, eu nunca vou dizer sim, nunca falo para ela, você não pode por isso. Ela ensinava a gente a ter postura para sentar, cabeça erguida. Ela nunca, ela achava assim como aconteceu com ela quando foi trabalhar fora de uma casa. E aí lá, os empregados, eles almoçavam depois da patroa. Eram assim, três empregadas, cada um fazia uma coisa. Aí, quando chegava na hora do almoço, os patrões sentavam e depois empregavam. Minha mãe foi lá e acabou com isso. Ela falou assim, mas como? Eu trabalhei, vou comer depois? Ela não diminuiu, ela mudou a régua. E ela era muito isso, ela entrava num lugar, se ela percebesse numa loja, ela dava um sermão na pessoa e as pessoas quase se ajoelhavam pedindo desculpa a ela. E como ela dizia também para uma amiga, a minha patroa gosta muito de mim. Ela falou assim, não gosta não, minha filha. Ela gosta do seu trabalho. Então, ela tinha isso. E olha, Medeira, não foi uma coisa da casa, era uma coisa dela, ela já tinha isso. Então, ela passou isso para a gente. Ser humilde, tudo bem. Humilhado, não. Então, acho que talvez isso... Eu podia ter feito muito mais coisa em televisão. Eu tinha uma referência, fui muito ajudado pelo Arouro, pela própria Lega, que eu aprendi muito com ela. E aí o que acontece? Acontece que eu acho que fui tentar o teatro e na própria faculdade, na Unirio, eu era praticamente o único aluno negro na faculdade. E aí os alunos que faziam direção escolhiam para fazer breche, para fazer... Aí queriam fazer um trabalho comigo, mas falavam sobre a montagem. Eu falei assim, não, espera aí. Eu estou aqui na Unirio para aprender. Lá fora eu sei que tem a discriminação, que já tem. Aqui eu quero aprender, eu quero fazer qualquer papel. E realmente eu fiz tudo na Unirio que eu queria. Eu trabalhei bastante, fiz vários personagens, brigavam até para eu fazer, o que eu achava importante, cara. Eu já tinha que encarar um problema no sistema. Aí você vai para uma escola onde você tem que aprender e você lá já está discriminado, não tem como. Então aí foi isso, né? Eu acho que foi e valeu muito. Quer dizer, quando o Renascença vem para mim, com essas pessoas, com onde tinha discussões sobre o preconceito, o racismo, a dificuldade, em que nós até fizemos uma peça, eu e o Piló também, né? Que eram os Gazeteiros da Bahia, que eram só atores negros, o Bira Jarapital. Também fizemos o Olorum Até, que era uma peça do Carlos Negreiros de Leilopes, que eu acho que fala muito, e esse canto, esse pedaço ficou para mim até hoje. Cada um tem seu papel no teatro da vida ou na tela colorida no cinema ou na TV basta saber escolher basta saber escolher embora da boa, viu? Você conseguiu escolher realmente? Sim, eu acho que sim. Quando eu olho para trás, Medeiros, eu vejo, assim como eu mandei esse material para você, que eu vou escrevendo, muita coisa. Eu olho assim, cara, a batalha continua, mas tem coisa que você conseguiu armazenar. Eu acho que eu fui para São Paulo na década de 80 e fui com um espetáculo do Dias Gomes. E lá eu... Lá foi brabo, porque a peça não fez sucesso. Eu não voltei para o Rio, fiquei batalhando, fazendo mil coisas. Fui para a televisão, participei de uma novela, aí entrou o Menino Maluquinho que foi e segurou. Eu fiz vários espetáculos na cidade de São Paulo, aí apareceu o espetáculo da Garafis, que era negócio de Estado. E aí o Flávio Rangel pediu um ator e aí falaram assim, na Petéspia, na Associação dos Produtores, serve um ator negro? Falei assim, se for bom ator, serve. E aí me chamaram para fazer, ele me olhou, achou muito novo. Não. Aí voltei, continuei no Menino Maluquinho, mas uma semana... Aí liguei para minha mãe, até, por sinal, e falei para ela, pô, quase concluí. Fazer o espetáculo com a Barafis e tal, mas ele me achou novo. Vou até indicar um amigo meu. Minha mãe olhou lá por telefone e falou, não, não vai indicar ninguém, não. Esse papel é seu. Passou uma semana com eu sendo chamado lá, aí o Flávio Rangel entra aqui, vai ali, entra aqui, fala assim, era um papel que tinha várias entradas, tinha que falar inglês. Aí ele perguntou, não precisa falar inglês, não, porque você vai se enrolar, mas pode assinar o contrato. Aí passei pela Barafis, ela falou, que bora linda você tem. E aí foram três anos em cartaz, mil espetáculos. E aí minha mãe foi a São Paulo assistir e foi homenageada, simplesmente, num dos espetáculos, Ferris Salles falou, hoje o espetáculo é dedicado à dona Dautiva Fim do Nuzeraújo, mãe do ator Fim do Nuzeraújo, o Zé Araújo. E aí foi uma consagração que foi bem ilegal também. Aí foi assim, quer dizer, foi uma batalha, foi uma coisa bem interessante. Aí voltei para o Rio de Janeiro e fui trabalhar em comunidade, porque a vida da gente é um oiô. A gente vai e volta, vai e volta. Eu acho que o sucesso, para mim, é você dormir bem, tranquilo, e ver o que passou, porque a batalha é constante. Mas eu ganhei, Medeiros. Depois disso tudo, fui trabalhar em comunidades, trabalhando no projeto Recriança, em projetos em comunidades. O pessoal da minha casa ficou até assim, depois de tanto viajar o Brasil todo, não sei o quê. Cara, eu ganhei muito. Eu me aproximei de uma comunidade, de pessoas, como eu aprendia com eles. Fui trabalhar com Pitanga depois, quando ele era vereador, no projeto Barracão da Cultura. Aí implementamos esse barracão em comunidade. Foram quase 20 anos, montando Paixão de Cristo, sarau de poesia, lançando livro. Tive alunos meus que foram para Cuba fazer cinema no Morro da Largaxicha, voltar ao cineasta, e acabei virando cobaia dos alunos dele. Então, tem coisas que acho que não é só o teatro e televisão. Acho que a vida da gente é muito mais ampla do que tudo isso. E ainda, como se não bastasse, ainda tem o cinema, não é? Sim, tem o cinema. Agora, você sabe que o cinema eu fiz muita coisa, mas eu trabalho muito, sabe, com jovens que estão se formando em cinema. Eu fiz um trabalho lá em São Paulo, eu já não estava morando lá, com dois jovens, como estava se formando. E aí eu fui para uma cidade do interior fazer um trabalho de formação dele, ficamos amigos e eu ganhei de presente um clipe do meu CD Duas Ilhas que está no YouTube. É um clipe maravilhoso que é o CD Duas Ilhas. Então, eu acho que o cinema, eu acho que ele é uma, eu acho que ele é muito bem, sei lá, acho que o teatro é bom, acho que o cinema é maravilhoso, a televisão é uma necessidade porque você precisa estar na vitrine, as pessoas te conhecerem, esse é aquele sonho que está lá na criança de vontade de gravar o CD e ele aparece em 2013. Então, eu fiz o teatro, fui para Portugal a primeira vez em 2013, volto em Portugal em 2018 para cantar na Ordem dos Médicos lançando esse CD. Isso aqui é uma joia rara porque tem uma música chamada Ciranda, que foi em homenagem à minha mãe, de um músico que não a conheceu e eu vou fazer um clipe agora, acústico, para fazer um clipe sobre a homenagem à Adaltino que nos era hoje. Muito obrigado, Zé Araújo, uma participação excelente e a gente espera que você possa continuar produzindo com essa mesma garra e com esse mesmo talento. Muito feliz e emocionado por estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, de coração. Muito obrigado. Tchau, tchau.